Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para analisar a Unipar Caboclório, operação que eu estou para analisar há bastante tempo, não é propriamente uma operação que chama muita atenção nesse momento, porém, entretanto, todavia, é um ativo que eu nunca tinha olhado mais de perto, eu já tinha olhado por cima, mas faz muito tempo, e fazia tempo que eu não olhava mais de perto, então achei que fosse ser positivo aqui justamente para agregar no arcabouço de conhecimento do canal. Então a gente segue a operação produtora de químicos e petroquímicos, ela trabalha na produção de químicos e petroquímicos, os insumos, esse tipo de material que ela faz, de cloro, PVC, são insumos para várias indústrias, então ela participa bastante na economia real brasileira, a maior produtora de cloro e soda da América do Sul, segunda maior na produção de PVC, três plantas, compõem ali o complexo fabril dela, Santa André é uma delas, Cubatão a segunda e Bahia Blanca, na Argentina, a terceira planta, eles ainda já com planos de expansão, eu comento isso mais tarde, complementarmente ela tem ali uma geração de energia para a operação, a Sola Albã na Argentina e a Tucano no Brasil, e a Tucano ali com energia eólica especificamente. A operação vive um bom momento operacional, a taxa de utilização das plantas na tela, onde a gente consegue ver uma evolução bem positiva, a planta de Santo André atingindo maior nível operacional de utilização, já atingido desde o início da operação, auxiliado consideravelmente pela escalada de preços internacionais, desculpa, que também fica visível pela tela, só um pouquinho de água que pegou aqui, o que resulta justamente um resultado muito positivo, em grande parte, em parte considerável, por fatores exógenos, o que vale lembrar, especialmente quando eu dei aqui o amarrado final ali da opinião com relação à operação. Do diligence rápido e positivo, a receita operacional líquida consolidada, crescendo 54% quarter on quarter, versus o segundo trimestre de 2021, é interessante ver a distribuição, tanto por produto dessa receita operacional líquida, quanto a localização geográfica da produção, a gente vê que a Argentina tem um pedaço menor, mas não é um pedaço desconsiderável, o custo de produto vendido, para dar um pouco mais de cor, dar uma maior compreensão da composição da margem bruta, e uma ideia do quanto o custo ali é variável, que é um pedaço considerável, dando um pouco mais de compreensão da volatilidade de resultados ano a ano, dado esse custo em grande parte variável, dependendo de questões de mercado. O EBITDA e lucro líquido com crescimento forte também, 140% e 219% quarter on quarter, respectivamente, então 140% EBITDA, 219% lucro líquido, versus o período anterior, do segundo trimestre de 2021, a margem EBITDA indo, do consolidado, indo a 57% versus 36,7% do segundo trimestre de 2021, e a margem líquida de 44%, indo para 44% versus 21,3% no período anterior, segundo trimestre de 2021. Vale dar uma olhada no resultado de nove meses, que eu coloco aí na tela, é um comparativo mais longo, e mostra justamente uma diferença absurda nos resultados operacionais e líquidos entre os períodos. Acho que é interessante para quem quiser dar um pause, justamente dar uma analisada, dado que são nove meses, é um período maior, a operação com caixa líquida, então não tem ali, propriamente preocupação com o endividamento, que é positivo nesse cenário atual de subida de juros, especialmente numa possibilidade, numa operação que tem ali uma volatilidade considerável de períodos mais interessantes para ela, períodos mais apertados para ela, o que possibilita justamente a capacidade de expansão da operação, que a gente vai comentar mais tarde, com forte geração de caixa no período de nove meses, que na minha opinião poderia ter sido melhor utilizado, especialmente no que tange ali o gasto com buyback, com compra, recompra de ações, e dividendos que poderia ter sido usado para expandir a operação, a meu ver, o momento é muito positivo, o setor é bem volátil, deveria se aproveitar essas chances, essas oportunidades de ter aí alguns trimestres um pouco mais benéficos do que outros. Falando em expansão, a operação está buscando expansão geográfica, foi comentado isso na teleconferência, o Nordeste já está fechado como justamente um espaço ali para expandir, pode ser feito o uso de M&A, de fusão e aquisição, se for interessante o custo-benefício, mas eles não colocam ali como algo, por exemplo, que já está ali na linha de tiro. Na minha visão, a gente tem algumas coisas a considerar, o setor bem volátil, dependente de fatores exógenos, com determinação em mercado global, o que beneficiou a operação nesse período, mas veio acompanhado de uma forte subida no preço, como a gente vê na tela, pela evolução versus a máxima do período perto do início da pandemia, assim como pela evolução versus a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2020, onde a operação estava consideravelmente menos positiva. Eu não vejo a evolução do preço como injustificada, mas eu não acredito que seja possível contar com uma consistência da entrega de resultado, dada a dependência de fatores ali que estão fora do nosso controle. Isso dito, eu não me sinto confortável com a alocação nesse ativo nesse momento, dado o preço um delta esticado e justamente a incapacidade que eu tenho de confirmar e de garantir uma continuidade desses resultados positivos. Tudo isso dito, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera, abraço!